Música No mundo a gente chora de tristeza No mundo a gente ri pra não chorar O mundo não conhece o que é o amor O mundo não conhece o que é a paz Há um lindo país onde existe o amor Onde não há guerra e nem dor Vivo na esperança de terro e saber O mundo não conhece o que é o amor Quando a gente crê no Salvador E recebe nele a salvação A felicidade vem morar Para sempre em nossos corações Ao lindo país onde existe o amor Onde não há guerra e nem dor Onde não há guerra e nem dor Vivo na esperança de terro e saber Onde não conhece o que é o amor O mundo não conhece o que é o amor O mundo não conhece o que é o amor O mundo não conhece o que é o amor O mundo não conhece o que é o amor O mundo não conhece o que é o amor O mundo não conhece o que é o amor O mundo não conhece o que é o amor